O espaço de eventos Vila do Lago está em festa e convida você para conhecer o que há de mais moderno e atual no mundo das festas e casamentos. Venha conferir o Vila em Festa, o workshop de festas e noivas mais esperado de Ribeirão e região, no espaço de eventos Vila do Lago.